Eu vou convidar a apresentadora Alga Bonjovani, que está aqui com a gente para entregar o prêmio e receber a nossa homenagem. Alga, a gente vai amanhã. Você não vai para Portugal amanhã, Silvete? Ah, mas aí eu vou lá, tomo café e vou para Portugal. É na hora do almoço, é gostoso. Ah, então eu prefiro que a gente já comeu alguma coisinha. Eu te mexo, Silvete. O varal da minha vizinha. Estava lá o julgado. Alga Bonjovani, os aplausos. Boa noite. Então fica aqui, Alga. Alga, feliz em tê-la aqui com a gente nesse prêmio. Você que durante toda essa trajetória sempre abre as portas dos seus programas e todas as emissoras que você teve agora na Rede TV. abre as portas para a nossa diversidade. Diversidade em todo gênero, seja racial, seja de gênero, seja religiosa. Muito feliz. Boa noite. Muito feliz também de estar com vocês. E eu não faço mais nada do que a minha obrigação como cidadã. Conta a história que o garoto voltava da escola e o pai perguntou para ele. Filho, na sua escola tem negro? Na sua escola tem pobre? Na sua escola tem gay? E o garoto olhou para o pai e disse. Papai, a criança olhou para o pai e disse. Papai, na minha escola tem crianças. Eu vejo pessoas. Eu falava de... Não falava LFMT na época, eu sou um pouco antigo. LFLS? Não falava. Falava viado. Eu comecei em rádio em 1974. E comecei a abrir as portas para se falar da diversidade em 1980. E era muito difícil. Eu fui excomuncada por padres. Eu fui quase enxotada da cidade por carolas. Que se diziam abençoadas por Deus e eu amaldiçoada. E eu sempre tive muitos amigos. Que hoje a gente fala. Né? Comunidade LGBT. Não importa, sabe? Éter ou ombro. Não importa. Somos seres humanos todos iguais. Feitos da mesma matéria. E graças a Deus iremos para todos para o mesmo lugar. Porque Deus é mais. Meu respeito. Palavra de ordem. Onde quer que eu esteja em rádio e televisão. Todos sempre terão as portas abertas. E que possamos viver bem em sociedade. Respeitando-nos mutuamente. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. 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 Como nós estamos indicados. Agora sim, até não. Ah, peraí. Eu trouxe uma pequena lembrança para a Alga. Alga, fala com a gente. O programa todo dia, meio-dia, na RedeTV. Meio-dia, meio-dia, na RedeTV. Você tem que ir lá, né? Vamos assim que eu cheguei a dar passo. Nosso ano que vem. Eu te espero, linda. Beijo. Meio-dia, mas eu espero vocês. Beijo. Valeu. Obrigado, Alga. Peço. Obrigado pela participação aqui com a gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.